Olá, belíssimas! Olá, belíssimos! Eu, Jessi Figueroa, estou aqui no meu canal Gringa Dança para trazer mais um capítulo sobre movimentações básicas para você aprender de maneira objetiva e simplificada a dança do ventre aí na sua casa. Eu sou professora de dança do ventre, bailarina profissional de danças árabes, padrão de qualidade Kana e Kalili e bailarinas noites no areque. Sou da Argentina, moro no Brasil e estou aqui dando continuidade a essa sequência de aulas virtuais. E hoje estarei trazendo para vocês uma variante do básico egípcio com chutinho. Já vimos a frente, agora veremos também uma variante com ele atrás, um enfeite, um floreio novo. Se você não assistiu ainda a aula de básico egípcio e básico egípcio com chutinho, clica aqui no card para estar por dentro as informações, que é fundamental para dar continuidade nessa movimentação. O básico egípcio, então, é uma movimentação de quadril. Eu vou acentuar ele embaixo com essa concentração de perna que é uma parte e uma pós. Vem, sobe e marca a descida com ele. Logo, já vimos a batida com chutinho. Bate, estica. Bate, estica. Bate, estica. Bate, estica. Pois bem, nessa hora que temos o estica, é o momento que eu perco contato com o chão, e nesse caso, estou esticando o joelho, levando a perna numa linha à frente. Mas, poderia fazer outra coisa. Então, nessa variante, eu farei ao contrário. Eu deixarei a perna flexionada, o joelho flexionado, e levarei a intenção de empurrar aqui a parte da perna, da coxa, ou quadríceps, atrás. Sim? Então, estica o joelho, acaba a perna ficando alongada para frente. Empurra atrás, estica a frente, empurra atrás. Estica a frente, empurra atrás. São duas opções que hoje estaremos vendo também no básico egípcio. Quando eu vou para trás, a partir desse empurrar de coxa, eu também posso flexionar ainda mais o joelho, com a intenção de aproximar o bumbum do meu bumbum. Então, estica na frente, empurra e flexiona atrás. Estica a frente, empurra e flexiona atrás. Estica a frente, empurra e flexiona atrás. Então, teremos uma batida, uma batida com esticar de joelho. Outra batida, uma batida com essa flexiona atrás. Bate, estica, bate, atras. Bate, estica, bate, atras. Eu posso mudar também o comportamento no modo geral. Quando estou com a predisposição de dançar com as partes do meu corpo à frente, eu posso deixar o meu tronco levemente para trás e fazer uma moldura de braço à vontade, levando todo o meu olhar, minha intenção, meu corpo para frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando for fazer atrás, eu posso deixar passar a perna, levando o tronco levemente para frente e eu posso então tocar a intenção do meu rosto para o pé que vai chutar. Então, eu fico dançando junto, né? A intenção começa no meu olhar, no meu rosto, na configuração do meu corpo. Eu fico colaborando com esse movimento porque é o enfeite que eu quero fazer para que seja visto. Se eu fizer ignorar, ele vai acontecer de uma maneira mecânica. Se eu fizer o enfeite à frente, o enfeite atrás, de uma maneira mais graciosa, focando, olha meu pé, olha aqui na frente, olha aqui atrás, eu vou começar a contextualizar minha intenção de dançar. Vamos tentar com os dois lados e vamos brincar também com os braços e com a nossa intenção. Abre o peito, encaixe o ombro, umbigo para dentro e vamos lá! e vamos lá! e vamos lá! Dessa maneira percebemos que a nossa intenção vale muito tanto quanto aprender uma técnica. Evidenciar o movimento, colocar vida, tem a ver com nossas emoções, nossas intenções, nossos sentimentos, nossa vibração, nossa energia. Então, experimenta no seu corpo, brinca, deixa seus braços também dançarem juntos, lembre-se de conectar sua intenção no olhar. As bailarinas não falamos, olha aqui meu pé, o que eu estou fazendo, olha aqui meu braço, que bonito! Como que a gente evidencia? colocando em atenção e conectando também toda a nossa parte, tanto aqui do peito, do coração, da linha do queixo, quanto do olhar. não vou ficar olhando exatamente tudo o que eu vou fazer, mas eu imagino aqui que eu tenho uma luz, um farol, e eu mostro, eu aponto para onde eu quero que também meu público veja e preste atenção. Essa é uma das maneiras de enfeitar nossa dança. beijos, te espero na próxima, não esqueça de curtir esse vídeo, para fortalecer o canal, se inscreva, já já tem mais conteúdos relevantes, para desenvolver sua dança verde de vez.